Hoje é o dia mundial de combate à hepatite, uma doença silenciosa e que atinge muita gente. Para os especialistas, a prevenção é a melhor maneira de bloquear a doença. Luiz Carlos descobriu que estava com hepatite C no ano passado. Foi durante um exame de rotina e ele logo começou o tratamento. O barbeiro ao fazer o pezinho, ele não tem o costume, né, de trocar a gilete. Então, e como eu viajo muito e passo por diversos barbeiros, eu notei isso aí, relatando com o médico, fazendo um histórico, constatei que isso aí, através de barbeiro. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus. Elas são transmitidas pelo sangue. Hoje o tratamento por medicamento via oral é oferecido pelo SUS, mas apenas quem está no estágio 3 da doença entra com essa medicação. Luiz está na metade do tratamento. Ele é acompanhado todos os meses por médicos e acredita na cura da doença. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e vou sair bem. A hepatite C é uma doença silenciosa, por isso ela é perigosa. Ela é uma doença progressiva, que pode chegar a cirrose, câncer de fígado. E quando tratada antes da cirrose, pode ser curada. Tem até 90% de chance de cura. Em Rio Preto, este ano, foram confirmados dois casos de hepatite B contra 24 no ano passado. Já os casos de hepatite C são maiores. 123 no ano passado e 11 até agora. As doenças são silenciosas, quase não têm sintomas. E por isso, é importante o diagnóstico precoce. A gente sempre orienta pacientes que receberam transfusão antes da década de 90, em que não se tinha controle de banco de sangue. Pacientes que frequentam consultórios odontológicos, em que não se sabe a correta esterilização dos materiais. Pacientes que fizeram tatuagem, piercing, relação sexual desprotegida. E também usuários de drogas que compartilharam agulhas. E para alertar a população e incentivar o diagnóstico, uma campanha está sendo realizada em Rio Preto. Várias ações estão sendo feitas. Nesta sexta-feira, quem passou pela Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, pôde fazer o exame na hora. Eu passando aqui, vi uma movimentação aqui, aí eu parei aqui para fazer o teste e aproveitar que é de graça. Eu tenho feito normalmente todo ano, né? E eles pedem para repetir. Nesse período, é feita uma intensificação do diagnóstico das hepatites virais. Concomitantemente com as hepatites virais, a gente oferece o teste de HIV e de sífilis, por serem doenças que têm a mesma forma de transmissão. Em Rio Preto, as ações de combate às hepatites vão até o dia 14 de agosto. Na segunda-feira, por exemplo, a campanha de prevenção será realizada no terminal rodoviário, no centro da cidade, das seis da tarde até às nove da noite.